Nesta retomada quase que eufórica das atividades econômicas, o turismo de Alagoas aquece do artesanato as indústrias mais sofisticadas, gerem milhares de empregos e renda. Os hoteleiros vivem a euforia também porque estão com suas reservas praticamente esgotadas para Natal, Réveillon, a temporada de verão e o Carnaval. O turista, empolgado pelas propagandas das praias mais badaladas do país, desce no aeroporto e aluga um cargo e segue em direção às rotas mais procuradas. E aí o vexame. Quando ele vai em direção ao litoral norte, por vias alternativas, estrada mal sinalizada, estreitas, perigosas, sem iluminação, buracos, sem placas indicativas, se pegar a L101 norte, a duplicação do trecho de 30 quilômetros se arrasta há 6 anos e só tem 10 quilômetros duplicado. Pela L101 sul, em direção à Foz do Rio São Francisco, no capítulo Conservação e Preservação, outro vexame. Também faltam sinalizações, indicativas das praias, locais de hospedagem. Os empresários do setor preocupados alertam o governo de Alagoas que estão matando a galinha dos ovos de ouro e chamam a atenção. O verão já começou, gente. Não é possível, né? O verão já começou. 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 O verão já começou.